Você sabe dançar ou dançar? Não, não é. Já tem a mente, não é. Eu não quero no meu poupa. Eu já faço no poupa. Eu não sei a gente bebê, não sei a gente, não sei a gente bebê, eu já sou o poupa. Olha aí. Eu não sei o que me luta, eu não vou lá. Eu não sei o que me luta, eu não vou lá. Viva a senhora, viva a senhora 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 Viva a senhora, viva a senhora, viva a senhora A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Mulher da minha vida, mas só você mudou Foi o teu olhar que eu suspeguei Te recordei com o caminho pra seguir Foi o teu olhar que o meu mundo parou Minha vida, toda noite por dia Minha vida, toda noite 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 Quando eu te conheci Fiquei louco por ti Senti no meu olhar A barbada ficou Não, vocês estão vendo que tem que estar no ferro? A dona o ferro? Não, outras coisas podem tomar com o ferro Eu tenho você que vai dançar Está aqui com a pessoa que está Eu não vou dançar Não aguenta? Você quer dançar com assim? Eu tenho você que vai chamar de homem para dançar Te tem que ser comigo Eu tenho você que vai dançar com mim Eu tenho você que vai dançar com o meu A CIDADE NO BRASIL 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 Estranhos da Carretinha Amém. 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 Amém.